Um dos patrão, no espalho tio mano que lê anda E peri 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 DI pergunta É peri 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 A ver rapar deixa de problema Fosse-guita a cor atrás pequena No bife, eu nas terra pequeno Grebício de fato treano Dentro de avião teleboidão Nosso bastante ingatando e travou Nga tendo e travou Na na ingatando e travou Amar e chaga o money Mara seba, D.K. Lampas apa Kelly D.K. Lampas apa Jenny Sekutim pomani Mickey Tenny Pomani Mickey Tenny Pomani Mickey Tenny Amari cega money